A Mufane, vamos placar aqui. Fazemos casa aqui mesmo. Vamos tirar as mortes daqui. E porquê? Cheira mal? É, não aguento mais viver entre os mortos. Moidinho, isso é só um dia que você encontrou, mais nada. Você continuou com a mania de deitar e encontrar seus pais. Eu ando à procura de um lugar onde não haja guerra. Eu também gostaria de encontrar um lugar como esse. Em tempo de guerra, criança é um peso que atrapalha a mania. Você nem tem história nenhuma. Encontrei-te no campo. Apanhei pena de te ver caminhando como uma aranha. Me conta uma história. Qualquer dia se a guerra vai acabar, né? E essa estrada já se vai encher de gente a rir. Vamos fazer de conta que eu sou seu filho e o senhor é meu pai. Eu vou até o mar. Eu vou perguntar se faria da minha mãe.